Precisamos passar por certas coisas para entender o desconhecido. Os seres que transitam entre o mundo físico e espiritual existem e têm a impressão de que fazem parte de mim. Muitos dos meus amigos se foram, mas eu continuo aqui. E por quê? Você será mandado para a Ilha dos Espíritos e investigar se realmente existe algo sobrenatural por lá. E por favor, tente não morrer. E eu fui até a ilha, mas eu não pensei que iria me arrepender. Quem é você? Como posso ajudá-lo? Eu estou aqui para investigar desaparecimentos de pessoas que ocorreram nesta ilha. É melhor você ir embora. As pessoas que entram nesta ilha nunca mais saem. Olha, eu sou o Detetive Cole e vou cumprir com a minha tarefa aqui. E eu sou o Detetive Cole e vou cumprir com a minha tarefa aqui. E eu sou o Detetive Cole e vou cumprir com a minha tarefa aqui. O terror está de volta. E acho que ninguém vai sobreviver. A Hora do Mendo. A Hora do Mendo.